falando da gravidade dessa notícia aqui. Realmente, tanto que eu queria que vocês vissem aqui, Alan. Olha só. Olha essa... Bem, esse daí vai ser o filme do Brasil Paralelo. É o outro ali. A notícia é essa aí. Ok. Oxford considera excluir obras musicais do período colonial. Dá um zoomzinho só para a gente enxergar ali. Não dá, não, né? Dá, dá sim. Dá para dar zoom. Dá para dar zoom, sim. Manda o link para mim aqui que eu faço isso. Calma aí. Ah, estou aqui. Pronto, achei. Bar, olha só, hein? Bar, Mozart, Beethoven podem ser cancelados por preocupações raciais do Black Lives Matter. A música branca causa grande sofrimento em nossos alunos negros. Gente, que afirmação mais absurda e racista ao mesmo tempo. Sabe? É inacreditável isso aqui. Quer dizer, ninguém vai mais poder ouvir Bar, Mozart e Beethoven. E isso daqui a pouco vai vir os outros. Sabe, você vai tirando do ser humano a possibilidade de elevação da alma. É muito absurdo. É muito absurdo. A Universidade de Oxford considera retirar partituras clássicas dos cursos de música por ser muito colonial. Os professores devem reformular seus cursos para evitar repertórios que incluam compositores... Olha só, vou repetir. É tão revoltante isso aqui. Os professores devem reformular seus cursos para evitar repertórios que incluam compositores como Beethoven, Mozart e Bach. A equipe levantou preocupações sobre cumplicidade na supremacia branca nos currículos musicais após apelos do Black Lives Matter. Gente, o Beethoven era colonialista. O cara estava apoiando a Revolução Francesa, meu Deus do céu. Não, e que... Gente, e daí? E daí? Eu desafio vocês a achar a apologia ao colonialismo, ao racismo... Pois é, a qualquer coisa. A supremacia branca nisso daqui. Tantantantã... Tantantantã... Cadê? Cadê? Nem letra. A parada não tem. Não, é ridículo isso. Tantantantã... 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 Isso aí é... Racista. Se você bota a quinta sinfonia do Beethoven e você ouve uma mensagem racista, meu querido, vai procura um psiquiatra. Isso é esquizofrenia. Você está ouvindo vozes. Alucinação auditiva. Não, é sério. Alucinação auditiva é um dos... É um dos sintomas... É esquizofrenia. Esquizofrenia, é verdade. Esquizofrenia é paranoia. É verdade. Entendeu? Nego bota... Eu imagino ele botar lá a quinta sinfonia. Eu sou racista. Sou colonialista. Ainda vai dizer que foi ele que... Ainda vai dizer... Cara, como é que nego acha racismo, supremacia branca, numa música sem letra? Como é que faz? Que eminêutica é essa, meu Deus do céu? Que teoria é essa? Cara, é muito dissérgico. É muito dissérgico. Olha, o meu consolo... O meu consolo é que a pessoa, com certo bom senso, olha uma parada dessa e fala assim... Não é possível. Não, mas é assustador, Ítalo, porque é a faculdade de Oxford. É a universidade de Oxford que você está falando isso. É. Os professores de Oxford não vão mais poder ensinar... Não vão mais poder ter a partitura sequer de Bach, Beethoven e Mozart nos cursos. Então, agora, deixa eu comentar uma coisa para o pessoal que está em casa. Vocês entenderam por que a gente quer ir para a TV? Porque se você... Se você fala na TV... Não digo na TV. Se você chegar com um carrão, né? E for recebido com o tapete vermelho, tipo o Laimor Ragudo, na minha terrinha querida, vai ter uma senhorinha, um senhorzinho meio simplesinho, bem humildezinho ali, que se você vir e falar assim... Não, porque as composições de Beethoven eram racistas, ele vai ficar... Puxa, o cara ali está... Ele é estudioso, né? Ele estudou em Oxford, né? Oxford, né? Oxford, é. Oxford, ele estudou lá. Ele... Não, mas é sério. Ele estudou lá em Oxford, né? Oxford, ele estudou lá em Oxford. Coitadinho. Ele vai olhar para uma situação dessa e ele vai ficar meio que... Como eu posso dizer isso? Ele fica meio que coagido a não falar aquilo que os olhos dele estão vendo. Quando ele encontra um cara na TV que vira e fala assim, igual o Ethan falou, acha racismo em... E você começa a rir de uma coisa dessa? Beber leite é nazismo, né? Botou aqui o pessoal no... Beber leite é nazismo, fazer... Ajeitar a gravata, fazer alguma coisa... É supremacista branco. Beethoven era racista. Quando você escuta um negócio desse, você fala assim, Cara, crianças não usem drogas. O cérebro dessas pessoas já foi corroído. É por isso que... Por isso que é um patrimônio brasileiro hoje a música do Siqueira. Todo maconheiro dá o anel. Olha aí. Eu sou racista. Eu sou racista, eu sou racista, eu sou racista. Eu sou racista, eu sou racista. Eu sou racista, eu sou racista. Cista, cista. Então, finalzinho. Eu sou racista, cista, cista. Estou esticado, entendeu? Está explicado, então, por que tem que tirar a música. E aí você fala isso abertamente para o senhorzinho que está lá, aquela pessoa simples, ela começa a ganhar coragem. Se você fala assim, Pô, o cara de Osford lá, ele não... Ó. Está com nada, não. Está puro, não. Está puro, não. Não, aqui dali, ó. Entendeu? Aqui dali é aquele problema. O mesmo problema do vizinho ali, ó. Entendeu? O mesmo problema do vizinho. Qual vizinho? Que menininho lá que está usando maconha lá. Entendeu? Porque... Você acaba dando coragem à pessoa a falar o que ela está vendo. Ela fala o que vê. Não é que nós queremos colocar palavras na boca da nossa audiência. Nós queremos que a nossa audiência comece a falar aquilo que vê. sem medo. Falar o que vê. Beethoven racista. Beethoven racista. A música do Beethoven racista. Vai lá, Max. É muita loucura. Muita loucura. Sério. É tirar a alta cultura das pessoas, sabe? Elas não terem mais acesso. Olha, daqui a pouco o YouTube vai querer tirar também. Daqui a pouco o YouTube vai querer tirar também. Você não vai ter mais Bob, Beethoven e Mozart. E aí depois vai sair todos os outros, né? Óbvio. Por quê? Porque aí você impede as pessoas a terem acesso a alta cultura. Se você só tinha... Oi? Luiz Gustavo. Engraçado que Mozart... Na verdade não era Mozart, né? Era Beethoven. Mas tudo bem. Beethoven era surdo. Isso não seria uma exclusão social de uma pessoa... Pois é, capacitismo. Capacitismo. O cara conseguiu escrever a nona sinfonia sem ouvi-la. Porque ele tinha as... A nota estava na cabeça dele. Ele só precisou fazer o arranjo da harmonia. Pra você ter uma ideia, Max, você conhece essa história? Ele... No dia da estreia da quinta sinfonia... Da nona sinfonia, perdão. Você tem uma ideia? Muita gente tem uma ideia de conhecer aquela... É... É... Isso aí é da dona sinfonia, né? O áudio e a alegria. E ele... Ele regeu, né? Fez a regença do... Da apresentação. Quando acabou a apresentação, ele está tão surdo, ele não ouviu a pessoa. A pessoa começou a aplaudir de pé. E ele não ouviu. E ele não virou. O Spala, que é o primeiro violino, né? O Spala teve que ir lá cutucar ele e falar assim, vira pra você. O pessoal está te aplaudindo, meu filho. Vira aí. Entendeu? Tá vendo só? Isso eu não poderia aprender na escola. Pois é. Porque o desgraçado inventou de ser racista com uma melodia. É mole? Ai, 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 ai. Sabe o que eles querem fazer com vocês? Eles querem criar em vocês um sentimento chamado apeirocalia. A apeirocalia é aquela sensação que os gregos chamavam de aquela situação. É tipo uma melancolia. Mas é uma melancolia específica. É a melancolia que você tem no momento que você está privado de beleza. Senão você não vê nada bonito. Aí você tem essa sensação, esse estado de espírito que os gregos chamam de apeirocalia. Ainda na esteira da música, ainda na esteira da música, Max, eu quero mostrar a manifestação de um brasileiro que chamaram a polícia pra ele. Espera só um minutinho que eu não sei se o áudio está junto aqui. Deixa eu ver aqui. Agora eu já não sei se o áudio está junto. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio. Me avisa aí, Ítalo, se vocês conseguem ouvir o áudio disso aqui. Rapidinho. Vocês estão conseguindo ver aí? Não. Não. Então deixa. Porque um brasileiro tocou uma música aqui em protesto e chamaram a polícia pra ele. Eu achei genial, mas se não dá pra botar o áudio toca a pauta aí, Max, que eu pensei que dava. Foi mal. Eu até botei um vídeo lá no grupo. Uma mulher vendedora de água sendo presa porque estava vendendo água. Sabe? Sendo algemada ali, toda aquela truculência. Ah, acho que agora eu consegui aqui. Então, aqui chamaram a polícia pra esse cara aqui. Agora acho que dá pra ouvir com áudio, hein? Estão vendo aí? Sim, sim. Sem licitação O Supremo investiga E prende O cidadão Mas não prende Aquele Que rouba A nação Bem, vamos embora Se esperávamos Morrer E sabe Paz a hora Ninguém liga Pra você Não tem Vamos embora Mas me diga Onde vai Seu trabalho É essencial Não? Então volte Morra Em paz Na nossa Grande imprensa É só Morte E caixão Pra culpar Presidente Presidente Com desinformação Hospitais De campanha Viverão De montão Mas foram Desmontados Por conta Da eleição A vacina Chegou Com uma Salvação Quatro anos De testes Mais um ano Tá bom O que bordo É o dinheiro A cobaia É o trovão Você é o responsável Por qualquer reação Bem, vamos embora Se esperávamos Morrer Ele sabe Paz a hora Ninguém liga Pra você Bem, vamos embora Mas me diga Onde vai Seu trabalho É essencial Não? Então volte Genial, né? Genial Nossa, genial demais Muito boa Muito boa Caramba Faça o seguinte, pessoal Eu quero ver Essa música Em carros de som Circulando pelas cidades O pessoal não usa Esse carro de som Pra botar Sabe o que o prefeito Itaboraí tá fazendo? Ele tá dizendo Que se o pessoal Não fizer O isolamento social Itaboraí, Rio de Janeiro Ele vai fechar Inclusive Serviços essenciais Isso Ele passando Um carro de som Com a voz dele Falando Parece Parece O pai Do Brunco Do Filho Sabe? Tá tentando você Como criança Entendeu? Então façam isso, pessoal Façam isso Peguem um carro de som Ou um som alto mesmo Durante o dia Pra não perturbar O som das pessoas Também, né? Mas E filme Mandem pra gente A gente vai publicizar Vai publicizar Façam isso, tá bom? Conto com vocês Marquem a gente Lá no No Instagram No Twitter Enfim E mostrem pra gente Quero ver vocês fazendo isso, tá? Essa música aqui tem que ser Bastante viralizada, cara Pois é, com certeza Com certeza Impressionante Parabéns Parabéns aí O autor Da canção Conseguiu retratar Da versão, né? Porque o autor da canção É o José André Exato Dessa versão aí Conseguiu retratar Bem o que a gente Tá passando É... E... O autor da canção O autor da canção O autor da canção